Música Você comeria uma macarronada servida em cima de um caixão? Uma encenação teatral em frente ao cemitério Jardim da Saudade causou inúmeras reações do público presente na manhã de finados. A proposta do ator que criou essa encenação vamos descobrir agora na reportagem de Gislaine Vidal e Eduardo Silva. No ano passado a encenação foi apresentada no Calçadão de Rio Branco com direito a carro funerário, figurantes de luto, vela e caixão. Depois de minutos de curiosidade sobre quem estaria sendo velado o caixão foi aberto e a surpresa, uma panela com macarronada. A mesma encenação surpreendeu o público que compareceu ao cemitério Jardim da Saudade na manhã de sábado, dia de finados. Muita gente foi servida e outros só passaram com olhar curioso para o que acontecia. O carpinteiro Francisco e o motorista Antônio Carlos explicam o que acharam do que assistiram. Eles acharam que isso aí fosse uma ideia boa para mostrar, até porque para mostrar a invenção que a gente está fazendo. Então está mostrando a população e em vez disso eles já trazem para ajudar mais alguém que queira se alimentar. O senhor comeria aquele macarrão? Rapaz, se eu tivesse vontade não tinha nenhum problema não, não teria nenhum problema não. Porque tardei no caixão não tinha problema não. A ideia do caixão panelão, para muitos polêmica, do ator Dinho Gonçalves, surgiu com a proposta de causar reações, independente da linha crítica de cada pessoa da plateia. É causar uma reflexão sobre a dessacralização da morte e da vida. Porque as pessoas levam, como é que é, por exemplo, tem gente que não come de jeito nenhum o macarrão dali porque está no caixão. Eu respeito, mas veja bem, algumas pessoas têm uma visão em relação à morte. Se nós pensarmos e entendermos que todo mundo vai morrer, inclusive eu e eu não sei quando, é a única certeza que nós temos do futuro. Os atores que em nenhum momento saíram do papel que sugeria um funeral, seguiram do Jardim da Saudade para o cemitério São João Batista. Legenda Adriana Zanotto